Abertura O beijo me fez Seu corpidente Cada estrela Sorriu no azul do céu Quando a carícia Me envolveu no véu Toda a terra Tremeu em modo espanco Quando a ilusão Me deu o seu canto A chorar O queimei Ancelosa Quando a incerteza Me fechou a boca Que ideia Fantástica do Nasa Só com doidência Me cobri Calada Veio a sombra Do vidro E da reforça Quando a saudade Se me apertou Com fulsa Chegou-se o prato Nos meus olhos Nos meus passos Só com do amor Se me tomou Nos braços A chorar Com o queimei Ancelosa Quando a incerteza Me fechou Me fechou a ponta O amor Que me fechou O amor Que me tomou Nos braços Com o queimei Não �� conversion Ass겠죠 Perdeu Em outbreaks Nunca En